Esqueci de te dar um recadinho super importante, esse é super importante, você vai ter que fazer um investimento gigantesco para fazer esse curso, um belo de investimento. Você precisa de algumas ferramentas para poder fazer esse curso, qualquer curso de exato você precisa dessas ferramentas. As ferramentas são as seguintes, você precisa ter uma caneta dessa aqui, uma caneta dessa aqui, caneta BIC 4 cores, a melhor invenção que a engenharia já pode fazer até hoje, é essa aqui. Aqui ó, 4 cores, preto, vermelho, azul e verde. Pô professor, por que eu tenho que ter uma caneta dessa? Tem que ser dessa? Não, não tem que ser dessa, mas tem que ter caneta colorida, tá? Por quê? Porque às vezes eu vou fazer principalmente alguns assuntos introdutórios, eu vou deixar algumas coisas em destaque. E se você copiar bonitinho, do jeito que eu colocar lá, na hora que você for estudar, aquilo vai ficar melhor para você estudar, você vai associar com mais facilidade. Seu caderno tem que parar de ser o céu de São Paulo, aquela coisa cinza, tudo de uma cor só, fica ruim para você estudar, fica ruim para você memorizar. Então procura usar canetas coloridas, tá? Quando você for estudar e copiar os assuntos que eu vou estar passando aqui. Outra ferramenta importante que todo estudante tem que ter, ó, uma lapiseira bacana, 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 tá? Quando eu falo de lapiseira bacana, é uma lapiseira normal, meninos, na verdade, né? Eu gosto dessa aqui, porque eu gosto, tá? É uma Pintel Graph Gear, mas eu gosto. Tem um apreço, tem muitos anos que eu tenho ela, não quebra, não dá problema. E uma borracha bacana, uma borracha bacana, aquela Faber-Castell vermelhinha, tem umas japoneses muito boas. Pô, professor, por que você tá falando isso? Por que você vai apagar direto, parceiro? Quem faz engenharia, quem faz matemática, quem faz física, escreve, erra, apaga, escreve, erra, apaga, e uma hora aprende. Você vai precisar disso aqui, com certeza. Uma boa borracha, pra não ficar sujando o seu caderno, virar uma bagunça, pra você não perder mais tempo apagando do que escrevendo. Uma boa lapiseira e canetas coloridas. E um papel, né? Não sei se você pode trabalhar com caderno, se pode trabalhar com folha de sulfite, não importa. Mas você tem que ter esse mínimo de ferramentas aí pra você estudar. E quando eu falo estudar, não tô dizendo simplesmente bem numa prova. O curso que você tá fazendo, ele não foi criado só pra você ir em uma prova. O curso que você está fazendo é um curso que foi criado pra você aprender pra sua vida. Esse é o objetivo, tá? Que você leve isso pro resto da sua vida. Que esse conhecimento seja útil pra você em diversas outras áreas da sua vida. É lógico, você não vai usar sempre isso que você vai ver aqui. Talvez você nunca use, não sei, a vida vai trilhando caminhos pra nós. Mas com certeza, em algum momento, alguma coisa daqui, você vai utilizar na sua vida. Alguma coisa você vai levar e vai te render algum fruto lá na frente. Então, o curso que você tá fazendo é pra você aprender. É pra você realmente aprender. E ir bem na prova vai ser uma consequência. Você pode ter certeza disso. Se você aprender, você vai ir bem. E que eu tenho certeza que você pode e consegue aprender. Tá bom? Um grande abraço. Que encontro nos próximos vídeos.